Música Fala galera, hoje eu estou aqui no posto 2 aqui da Barra com o Rodrigo meu primo, hoje eu não fui para a água A gente resolveu filmar com o drone, não deu muito certo porque o vento está muito forte, então assim, não deu nem para decolar o drone E a gente está fazendo umas imagens aqui da areia mesmo, eu ia para a água, acabou que tive um contratempo, não fui Está muito frio, não quero ir para a água E aí é tripézinho na areia, filmar Hoje entrou uma ventania, daquelas ventanias do c**** O primo Rodrigo vai tentar decolar o drone aqui, vamos ver a merda que vai dar aqui Aí, gaivota, não consegue nem voar Hoje eu vim aqui, trouxe o tripézinho, botei a câmera aqui, vamos tentar fazer umas imagens aqui do lado de fora Vocês podem ver que o frio não mente Drone, drone E é isso Infelizmente hoje o vento está muito forte, não deu para decolar o drone, mas foi uma tentativa, valeu a tentativa Então qual é a indicação aí, fala aí Rodrigo Filmar kite de drone não vai rolar não, está sempre muito vento, mas as condições estão boas para ele, está ruim para a gente O manual diz que aguenta Quanto é que pode? No aplicativo aqui que informa, fala se está bom ou não, estava a 36 km por hora de rajada Espera aí, km por hora ou nós? Km por hora É galera, quando é teimosa é foda Aí ó, decolou o drone, o drone foi parar quase na árvore agora Tchau 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 Tchau